e aí e aí e aí Ooh Fala galera ele tem ó quase na área mas o vídeo começando aqui no canal hoje card vou mostrar pra vocês não colocar dando no aqui no meu boletinha no meu amor cara não sei se aconteceu com vocês você já viram esse problema muita gente fala é que acontece o problema mas acho que nunca ninguém conseguiu perceber ou é quem não conhece não ouve esse barulho que é do problema com o rolamento do carro tá dando problema já tá começando a estragar eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês vou tentar dar uma volta com o carro agora daqui a pouco né vou colocar ali a câmera mais próximo possível que é do lado direito onde está o rolamento dianteiro está com o problema vou tentar colocar a câmera desse lá pega bem certinho barulho pra vocês que muita gente acha que já ouvi falar da problema no rolamento do carro tal mas acho que nunca percebeu né que é falar pra vocês assim o tem que irmos por escutar o carro que querendo ou não o carro conversa com você né o que acontece muitas vezes eu saí com o golzinho que eu entro no carro liga o rádio liga o carro e saio né esses dias aí meu irmão pegou o gol para dar uma volta né estava indo no mercado aí é o que chegou pra mim tá teu carro ele tá com um barulho tão forte ali de do rolamento lado direito dá uma olhada pra você ver né isso quando eu fiz lá a a manutenção que eu arrumei aqui a caixa de câmbio o mecânico falou pra mim tá algum problema mas eu na hora não naquele dia né eu não percebi tanta diferença assim aí passou o tempo já todo dia andava com o carro ligava o rádio e saia com o carro não acaba não escutando aí nesse dia que o meu irmão pegou o carro é pra dar uma volta até o mercado ele foi sem rádio ele falou aí então ele foi escutando o barulho bem alto entendeu então ver se eu consigo gravar pra vocês esse barulho pra mostrar pra vocês aí que caso né vocês têm que tocar o aí não precisa ser só o gol quadrado não qualquer outro carro você identificar esse barulho pode ser que seja o rolamento aí no tá estragando já galera é só mais uma visão passar pra vocês é que muitas vezes a gente acaba não percebendo as coisas que a gente acontece o nosso carro na nossa moto alguma coisa assim isso é importante às vezes até uma pessoa que não é acostumada a andar com o nosso carro dá uma volta com o carro porque ele consegue perceber mais coisas que a gente acaba não percebendo porque eu não não nesse caso né mas alguma outra coisa você acaba acostumando né por exemplo a empresa muito baixo o freio está um pouco ruim um pouco ruim tocar baixo está um pouquinho e é com dificuldade você acaba acostumando você não acha tão errado assim mas é uma outra pessoa com outra visão nunca tem andar com o carro ou não anda direto com o teu carro hora que ele dá a volta essa pessoa já percebe né já pode ser sinal né que a peça está dando tá com o problema você acaba não se tocando foi nesse caso aconteceu comigo aqui do rolamento eu na verdade quando eu saí da oficina quando fiz a limpear aqui a manutenção na caixa de câmbio eu vim de lá pra cá até em caso não existe nem pouquinha coisa não senti tão tão alto assim aí que eu pensei que nada daqui a pouco né daqui a um dia vou lá e faça troca de enrolamento aí passou esse tempo atrás tempo é você andar com o carro acabei não me tentando mais até o meu irmão usar o carro e acabar me mostrando vou mostrar pra você tentar mostrar pra vocês aqui espero que pegue bem aqui o som né desse barulho que é o barulho como fosse uma subiu né parece assim é como se fosse ferro batendo com ferro galera é bem estranho mas vocês escutarem esse barulho no carro de vocês já processificaram em alerta beleza espero que pegue esse esse sonda aí então rapaziada vim aqui numa rua um pouquinho mais é menos movimentada vamos ver assim uma rua morta pra ver se eu consigo gravar bem certinho que tem menos barulho aqui pra ver se vocês conseguem escutar esse barulho que eu tô falando do enrolamento ó ó quando eu pego escutar mais ó quando pode acelerar eu vou acelerar bem depois vou deixar só embalo do carro indo pra vocês tentar escutar quer ver ó o barulho que ele faz ó não sei se a câmara vai pegar bem ó mas comigo aqui consigo bem identificar o barulho de de como se fosse alguma coisa ferro batendo com ferro né ó não sei se vocês conseguem escutar bem ó bom espero que não vi na câmara que se consiga passar pra vocês vou fazer de novo fazer a volta aqui vamos ver se a gente consegue pegar bem só não repara os vidros retrosor sujo galera acabei passando um pano ali fui limpar o vidro acabei sem querer passar no vidro então o pano tava mais sujo ó vamos ver ó ó barulho ó tá escutando pra ver mais forte ó e agora tá bem ó e agora ó se acelerar vou soltar não sei se vocês conseguem pegar bem a câmara consegue pegar bem certinho esse barulho mas eu dentro do carro posso escutar bem ó olha e aí e aí e aí e aí e aí tá escutando galera então é isso aí galera então quando você está andando com o casco tá esse barulho aí pode ser que seja realmente ali o questão do rolamento do carro tá danificado já esse meu que vou precisar trocar do lado direito a conseguir identificar então galera faça o vídeo falando o quanto que é o que eu paguei para fazer essa manutenção e coloco pra vocês também no próximo vídeo beleza valeu falou até mais tchau tchau tchau